Oi, embaçada! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu não sei se eu tô lumbriguento ou se eu tô perpreto, nem sei se existe essa palavra. Eu vi um negócio na internet que eu não tava acreditando, que é o tal do ovo empanado. A hora que eu vi, eu cheguei a dar uma freada no seco. O Sidney tava junto comigo e ele falou, pumbá, você vai ter que fazer isso. Eu fiquei me perguntando como que eu nunca pensei nisso na minha vida. Eu, com toda a minha carreira de pobreza, formado, doutorado e pós-graduado de pobreza, nunca pensei em fazer um ovo empanado, gente do céu. Pobre foi demais dessa vez. Agora ou Jesus volta ou a NASA vem, porque não é possível um negócio desse. Mas eu vou fazer diferente, pumbá. Lá tava dizendo que era pra empanar o ovo com farinha de rosca. Eu vou fazer uma lumbriguiça minha aqui. Eu vou empanar o ovo com Doritos pra nós ver como que fica. Tomara que dê certo, porque vocês viram o preço que tá esse negócio aqui? Não que o ovo esteja do mais barato, mas aqui em casa passa aquele caminhão do 30 ovo por 10. Mas não passa o caminhão do 30 Doritos por 10. Então eu vou fazer certinho que é pra não perder mantimento, pumbá. Vocês foram criados no omelete, ovo frito, ovo cozido e não sabiam que existia ovo empanado? Então, pumbá, você tá que nem eu. Então você tem que se inscrever aqui. Pega aqui esse botãozinho, pumbá, se inscreva. É só clicar aí que não vai doer seus dedos. Quem já tá inscrito já sabe, né? Tem que deixar o joinha que é pra ajudar o canal a crescer, pumbá do céu. Bom, pra receita eu vou usar 3 ovos de galinha morena. Deve ser de galinha morena, né? Porque o ovo é dessa cor. O que que nós vamos fazer? Dois dele nós vamos cozinhar. Então eu tenho aqui um caneco com água. Vou colocar os dois ovos aqui dentro. Você sabe, né? Se boiar é porque o ovo tá choco. Vem se já arranca daqui. Verdade, pumbá, eu vi na internet isso. Olha lá, já tá os dois ovos aqui olhando pra cima. Agora nós vamos levar isso aqui lá pra cozinhar. Vou ligar o fogo aqui, ó. Tampa mesmo, meu fogão não tem, que vocês viram que explodiu, né? Mas pelo menos tá funcionando, pumbá. E vamos deixar o ovo cozinhando aqui, ó. Eu gosto de ovo cozido duro, mas eu nunca sei o quanto de tempo que a gente tem que deixar cozinhando lá, pumbá. Então eu deixo lá, até começar a rachar a casca. Mas enquanto cozinha o nosso ovo, nós vamos preparar os ingredientes que é pra poder empanar o ovo. Eu sei que parece que é o apocalipse empanar o ovo, né? Mas nós vamos fazer isso hoje. Primeiro de tudo, nós vamos pegar o outro ovo de galinha morena que tá aqui. Nós vamos partir a casca. Deixa eu ver se eu consigo abrir com a mão, que é pra vocês poderem ver. Ai, consegui, pumbá. Ai, mas sempre cai uma casquinha lá dentro, né? Ai, vou puxar com o dedo mesmo. Ih, é pra mim que vou comer mesmo. Apesar que se fosse pra visita, eu ia fazer escondido. E nós vamos bater o ovo aqui. Bater bem, pumbá, que tem que desfalecer o ovo aqui e misturar a clara com a gema. Vai virar uma coisa só. Então vamos bater. Pronto, bati, pumbá. Quase deu tendinita no meu braço, mas terminei de bater, ó. Ficou bem misturadinho. Tá vendo só? Agora a mulher falou que é pra reservar. Ai, que chique. Então deixa reservado ali. Agora eu vou pegar um prato. Eu tô pegando um prato, pumbá, mas você pega o que você tiver na sua casa. E vamos colocar um pouco de farinha de trigo aqui. Eu vou usar essa farinha de trigo só. Que é pra ver se esquenta o frio, que tá demais aqui em casa. Colocar um pouquinho da farinha de trigo aqui. Acho que só um pouquinho tá bom. Se precisar, depois não coloca mais. Deixa eu ver se não tem caruncho aqui. Essas farinhas de trigo que eu pego lá na casa da mãe, gente. A mãe só fala que vai fazer bolo, não faz. Vai deixando a farinha de trigo lá. A hora que vê, tá um criame de caruncho. Daí que ela dá pra eu fazer as coisas aqui. Meu Deus do céu, vai vencer esse mês. Tá quase vencendo, gente do céu. Falta 20 dias pra vencer. Falei pra vocês? Amanhã é capaz. Agora eu pego lá essa farinha e nós vamos reservar também. Agora a parte gostosa. Nós vamos pegar o Doritos e nós vamos abrir. Assim, ó. Hum, que cheiro gostoso, fubá do céu. Eu peguei esse daqui, ó. De queijo macho. Aí eu vou até comer um que não posso deixar de comer. Hum, que delícia, fubá do céu. Esse daqui é o meu salgadinho preferido. É uma chips. Não é uma chips mais, né? Nem sei que marca, gente. Isso aí eu sou da época de uma chips. Vocês são? E o ovo tá lá cozinhando. Tá tão frio hoje, gente. Porque eu acho que vai doider pro ovo cozinhar. Imagina, eu vou deixando lá fervendo. Na hora que vê, choca, sai uma galinha. Na hora que eu vou pra cozinhar, tá com a perna até cruzada, assim, olhando pra mim. Pra poder empanar com o Doritos, fubá. Eu vou pegar alguns Doritos aqui. Ai, que dó. E vamos colocar no liquidificador pra fazer uma farinha de Doritos. Ai, que judiação, gente do céu. Eu podia tá comendo, mas eu tô aqui, ó. Gastando mantimento. Tomara que dê certo, fubá do céu. Eu vou até comer mais um. Hum, ai, gostoso. Bom, ó. Coloquei um pouco aqui, fubá. Eu vou bater lá pra fazer virar uma farinha. Hum, esse pozinho é a melhor parte, né? Vamos bater o Doritos, então. Olha lá, e o ovo tá cozinhando ali, gente. Já que fica bom. Mas vamos bater aqui, ó. Tá tudo misturado aqui porque a minha cozinha é pequena e não cabe bastante coisa. Pronto, tá batindo, fubá. Eu não bati bastantão, que era pra não moer muito, pra ficar meio que uns pedacinhos, sabe? Eu vou mostrar pra vocês como que tá, ó. Colocar aqui no prato. Ai, deu pouquinho, gente do céu. Mas há de dar. Qualquer coisa a gente põe um pouquinho de farinha de rosca pra render. Pobre que é pobre se vira. Passar o dedo lá no fundo que tem um pouco de farinha ainda, fubá. Ficou grudado na gordura. Ó, não falei pra vocês? Ó, ficou assim, fubá. Parece aquelas farofas que a gente compra pra comer no almoço. Eu tô sentindo que era pra ter colocado mais Doritos aqui. Agora aquela farinha de Doritos tá pronta, vamos reservar ela aqui também. E vamos lá ver o ovo, fubá, que eu acho que agora já tá cozido. Tomara que esteja. Pronto, fubá. Eu acho que cozinhou. Tomara que esteja cozido por dentro, ó. Agora tem que descascar. Eu vou mostrar pra vocês como que eu descasco o ovo quando não tem ninguém aqui em casa. Tipo quando o ovo é pra mim. Eu bato ele assim, ó. Tiro só um pedaço da pontinha. Tá vendo que vai ficar abertinho aqui? Daí eu seguro ele assim, ó. E assopro. Lembre que o ovo não pode tá quente, fubá. Se fizer assim, você vai queimar seu peço. Vai ficar desse jeito, assim, ó. Que nem aquelas bundas de macaco. E daí você assopra forte. Por que que eu faço isso? Porque daí entra o ar lá dentro e ele descasca mais fácil, ó. Vai sair nos pedaços. Ele vai desgrudando. É lógico que eu faço isso quando o ovo é pra mim, né? A gente não faz perto da visita. A visita a gente faz escondido. Não, mentira, a gente não faz. Ó, sai inteirinho, ó. Tcharam! Tá descascado o nosso ovo. Agora descascar o outro aqui, ó. Dá uma batidinha. Tcharam! Apesar que esse não ficou perfeito. Foram os pedaços de clara junto com a caça. É porque eu me assoprei bem. Agora, fubá, é a hora de nós empanar esse ovo. Eu vou fazer igual a mulher falou. Eu vou passar primeiro na farinha de trigo. Passar bem. Mesma coisa quando tá fazendo maquiagem. Sabe que fica aquele branquinho na cara, ó. Fica desse jeito. Depois passa o ovo no ovo. Vai ficar bem amarelinho, fubá. Passe bem. Vai sujar o dedo mesmo, não tem que fazer. Depois vão passar na farinha de Doritos. Ai, que chique, G do céu. Fazer grudar bastante Doritos nela. Ó, isso aqui, ó. Você faz pros seus filhos quando eles começarem a pedir Kinder Ovo, que tá caríssimo. Faça esse, preis. Eu tenho certeza que eles vão querer. Apesar que a surpresa dentro só vai ter se o ovo tiver choco, né. Ó, que bonitinho, fubá do céu. Agora a mulher falou que é pra fazer esse processo de novo. Então nós vamos passar de novo na farinha de trigo. Deve ficar branquinho. Passa o ovo no ovo. Vai ficar amarelinho. E passa no Doritos, que é pra pegar o sabor. Ai, meu Deus do céu. Será que vai ficar gostoso, fubá? Ai, meu dedo já tá entanguido de Doritos. Meu Deus, mas não vai sobrar Doritos pro outro senhor? Pronto, fubá. Agora eu vou guardar aqui. Agora nós vamos fazer a mesma coisa que esse ovo que tá pelado aqui ainda. Farinha, ovo e passa no Doritos. Vai ter um cheiro gostoso de queijo mágico, você nem imagina. Pronto, tá feito com esse também. Agora, fubá, uma dica que eu acabei de pensar aqui, porque nós que é pobre, nós não podemos estar perdendo o mantimento, né. Nós não vamos jogar isso daqui, que a pobreza não tá fácil. Nós vamos pegar esse Doritos que sobrou aqui, ó. Vamos jogar dentro do ovo. Vamos mexer pra misturar e fazer um omelete de Doritos, fubá. Será que vai ficar gostoso? Não sei, eu vou tentar junto também, eu já experimento pra contar pra vocês, porque daí pelo menos não perde as coisas. Agora com essa farinha de trigo aqui, eu não sei o que fazer, fubá, do céu. Sinceramente, acho que vai ter que jogar mesmo. Mas vai parte, né, vai fazer o quê? Bom, agora, fubá, nós vamos fritar esses dois ovos empanados. E aproveitar e fritar nosso omeletinho também, ver se fica gostoso. Vamos lá fritar então na gordura quente e ver como que fica. Tomara que funcione, gente, imagina perder dois ovos. Ó, então eu vou colocar o ovo aqui pra fritar, fubá. Olha lá, começou a fritar já. Vou pegar o outro também aqui, ó. Colocar o nosso omeletinho aqui pra fritar também. Vai jogar até um Doritos no meio ali pra me dizer, pra ele ficar bem bonitinho. Tomara que fique gostoso, fubá, do céu. Olha, tá ficando uma casca bem sequinha. Ai, meu Deus do céu, como que eu faço pra mexer, filmar e virar fogo no tempo? Ai, trapaieira. Ai, fubá, agora chegou a melhor hora de todos. Agora eu vou experimentar pra ver se tá gostoso. Ai, a minha boca já tá juntando água já. Ó que belezinha que tá aqui. Primeiro de tudo, eu vou experimentar nosso omelé. Hum, que delícia. Fubá, do céu, perder, você não perde o mantimento, ó. Tá uma delícia. Gostoso mesmo. Serve até de mistura. Hum, mas eu quero saber se esse ovo tá gostoso. Olha que bonitinho que ele ficou, fubá. Bem moreninho, tô vendo que ele tá bem durinho, crocante. Mas vamos parar de falação, fubá. Eu quero experimentar pra nós ver como que tá. O nosso ovo empanado com Doritos. Espera aí. Ai, que delícia, fubá do céu. Nossa, eu nunca imaginava na minha vida. Hum. Ai, Deus do céu, pobre eu não tenho que inventar mais. Ovo empanado. Que delícia que ficou. Olha a casquinha bem grossa. Eu vou até colocar um pouco de ketchup. Ai, ficou demais, fubá do céu. Ai, deixa eu ver. Nossa. Eu nunca imaginava um negócio desse. Como que pode? Eu com tantos anos de pobreza na minha vida, nunca comi um ovo desse jeito. Que delícia, fubá. Eu tenho que fazer a sua casa. Fica gostoso demais. Hum. Fubá, foi uma das coisas mais gostosas que eu já fiz aqui no canal. Tá muito delicioso. Que delícia que fica a casquinha. Bem saboroso mesmo, fubá. Hum. Que delícia. Onde que nós imaginávamos essa vida? Que fica gostoso, não? Ai. Como que eu vou fazer vídeo agora? Faça na sua casa pra você ver, fubá. Ovo empanado de Doritos. Hum. Nossa senhora, que delícia que fica. É uma novidade aqui em casa. Outra categoria de ovo. Eu espero que você tenha se divertido. Eu espero que você tenha pego lombriga na sua casa. Porque olha, chegou a juntar água na minha boca quando eu vi um vídeo da mulher. No dela foi feito com farinha de rosca. Mas aqui em casa eu fiz com Doritos que eu acho que ia ficar mais saboroso ainda. E ficou, viu? Olha, eu vou contar bem a verdade pra vocês. Ficou uma delícia. Eu espero que você tenha se divertido muito nesse vídeo. Aqui embaixo tem playlist. Tem um monte de receita caseira, fubá. Eu vou tentando as coisas. Às vezes dá certo. Essa foi uma delas. Olha, falando com água na boca pra querer comer o resto que tá aqui embaixo. Ai, que a vida nossa de lombriga não é fácil, né? E traga mais gente pro canal, fubá. Vai fazendo a turma se inscrever. Vai arrecadando gente. E olha, logo, logo nós estamos grandão, tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos pra existir. Assista um desses dois, por favor. E eu espero que você sorria sempre. Sorria com lombriga e tudo. Não importa. Eu quero ser muito feliz. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.